Tranquilo como alguém deixando o sangue circular Tão claro como aura cintilante em si, tão rara E sem que eu queira de primeira amarei a olhar A linha toda, a minha intenção de não parar Vem de surpresa, corre em tese e assim conquista seu lugar Não tem jeito do peito se fechar, querer não se entregar Não há represa nem defesa que consiga evitar Não tem jeito do peito se negar a se entregar Tranquilo como alguém deixando o sangue circular Tão claro como aura cintilante em si, tão rara E sem que eu queira de primeira amarei a olhar A linha toda, a minha intenção de não parar Vem de surpresa, corre em tese e assim conquista seu lugar Não tem jeito do peito se fechar, querer não se entregar Não há represa nem defesa que consiga evitar Não tem jeito do peito se negar, não tem jeito do peito se negar Não tem jeito do peito se fechar, querer não se entregar Não tem jeito do peito se fechar, querer não se entregar Não tem jeito do peito se negar a se entregar Não tem jeito do peito se fechar, querer não se entregar Não tem jeito do peito se negar a se entregar Não tem jeito do peito se negar a se entregar Obrigado.